Primavera Eu me entreguei Foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Você foi no verão Vendaval de ilusão Foi temporal Foi o frio do inverno O amor mais eterno Vem o mar Eu te quis como a mãe Quero o filho, a luz Quero o brilho Tão natural Meu amor, seu amor O espinho, a flor Amor de carnaval Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei E eu chorei E eu chorei E eu chorei Te amei demais Você sorriu Você sorriu E eu chorei Comigo assim E eu chorei Eu chorei Amém. Amém.